Música Meu nome é Marcos Madureira, eu sou vice-presidente de comunicação e marketing do Santander E a gente está muito feliz aqui na São Paulo Fashion Week E as pessoas me perguntam por que o Santander resolveu apoiar a moda e apoiar a São Paulo Fashion Week Nós resolvemos apoiar a moda por uma questão simples, o empreendedorismo Porque a gente acredita que o futuro do trabalho, o futuro do emprego está no empreendedorismo E aí perguntam, mas a moda, o glamour, os desfiles, os grandes modelos, isso é uma parte A moda tem uma cadeia que vem desde a pessoa mais simples, passando pelas costureiras, passando pelos fotógrafos Passando pelos iluminadores, passando pelos maquiadores Esse é o empreendimento que a gente está apoiando, que culmina nesse espetáculo fantástico que é a São Paulo Fashion Week E por que a São Paulo Fashion Week? Porque é a que representa a qualidade da moda Nada representa melhor a moda na América Latina que a São Paulo Fashion Week Então essa é a razão que nós estamos aqui Para apoiar toda essa cadeia, desde o pequeno elo até o maior elo Para fazer a moda gerar empregos e gerar riqueza E aí E aí E aí E aí E aí